Um homem de 34 anos morreu depois de bater o carro que dirigia num poste. Isso aconteceu no bairro Jardim Kisizana, em Poços de Caldas. Segundo a polícia militar, a vítima teria perdido o controle da direção. Com o impacto, o carro tombou e o homem ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido por equipes dos bombeiros e do SAMU e foi levado para a Santa Casa de Poços de Caldas, mas não resistiu. A perícia esteve no local. Uma equipe do DME, Departamento Municipal de Eletricidade, também esteve na região para avaliar os danos da rede elétrica. O veículo foi guinchado e levado para um pátio credenciado do DETRAN. Que pancada, hein? Não é fácil não, bater no poste já é difícil. Quebrar o poste assim a pancada foi feia.